Se liga Caraca, tá por aí, ó Tá por aí, vê se me... Assim, assim Assim, assim Fala, galera Eu sou o Guilherme e tô começando mais um vídeo nesse canal Então, mano, é o seguinte, estou aqui no shopping Se liga, mano, estou aqui com a Laysa Laysita Estou aqui com o Murilo também O Murilo tá aqui fazendo stories Aquele jeito, né, mano? E, mano, vamos mostrar um pouco o que a gente vai fazer aqui no shopping Vamos... Sei lá, mano A gente vai andar aqui, vai fazer várias coisas Já fiz stories pra vocês Então, me segue lá no meu Instagram, tá aparecendo aí pra você agora Aí, ó Aparecendo aí agora Aquele jeito, me segue lá E é nóis, mano É... É isso, gente Vou mostrar o que eu vou fazer Tipo, vai ser um vídeo bem aleatório Aí... Luz, pronto Vai ser um vídeo bem... Vai ser um vídeo... Vai ser um vídeo bem aleatório, tá ligado? Então, é isso, mano Já não se esqueça de deixar seu like Aperta no botãozinho do joinha Se inscreve no canal também Ative o sininho de notificações Não vou perder nenhum vídeo, beleza? E é nóis! Let's go! Partiu! Partiu! Bora, Murilo! Eu não quero! Oxi! Vai, viado! Vai! Vai, você consegue, vai! Murilo, ele é novato ainda Nesse negócio de redes sociais Tá prendendo aqui? Vamos, faz aí, viado! Só que eu tô demorando muito Bora, faz aí, faz aí Tá louco, vai, não? Tá fumando, tá lá? Tô fumando aqui? Vai, olha aí! Fala um oi, Murilo! Fala um oi! Fala um passeado! E aí, gente! Fala, tá lá! Fala, Raiza! É... Fala, gravando o Storny Fala um oi pro rapazinho Fala um oi pro rapazinho Fala um passeado de novo Fala um passeado de novo Agora, ó, esse é o seus stories, tá? Faz aí. Fala aí. Não sei o que eu vou falar. Oxi! Ora, mano. Meu Deus. Tô brincando. É, a gente vai tomar uma casquinha aqui e vamos fazer algumas coisas. E nós tá pensando... Vem aqui. Vem aqui o meu parceiro, o Léo. E, mano, a gente tá pensando de ir num lugar e deixar lá, e, olha lá, tá ligado? Mas, em algum lugar, em alguma loja, alguma coisa, e deixar ela lá, tipo, tá ligado? Mas, eu não sei se vai dar certo, mas, vamos ver, né? Vamos ver aí. Vamos esperar um tempo, né? Vamos fingir que nada aconteceu. Aí, nós vamos entrar numa loja, eu vou falar ali pro meu pai e pra minha mãe. Ó, meu pai ali, ó. Meu pai tá sozinho. Já vou falar pra ele aqui, ó. Meu Deus. Ali, ó. Pera aí. Olha lá, ela falou que tá indo pra lá. Pai. Pai. Eu quero, eu e o Murilo, nós queremos, tipo, entrar numa loja, eu, a Laysa e ele, e nós deixar a Laysa lá. Sai correndo? É, sai correndo, tipo, deixa ela lá sozinha. Se esconder. Fica filmando ela de longe, sozinha. Vamos, tá. Fala, vamos lá, Laysa. Aí, você vai, entra com ela e sai correndo. Aham, mas aí, você tem que avisar pra mãe dela e pra minha mãe. Tá. Mas, na próxima loja que nós entrará, vamos esperar um pouco. É, Laysa está, o quê? Emocionatíssima. Laysa está emocionada por causa das roupas. De roupas. De várias coisas. Meu Deus, Laysa entrou em um lugar e sai o outro. Uou, 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 que maneiro. Maneiro, né? A gente vai entrar em outra loja aqui. Vamos ver que outra loja nós vai entrar. Eu acho que a gente vai entrar lá, tem o preço que ele me deixou pra mim. Eu acho. É, eu também acho. Não sei, mas é isso. Let's go, partiu. Tá. Não, tô, tô. Tá aparecendo, hein? Tá mesmo, hein? Tá um balão. A Laysa, ela quer um balão, rapaziada. A Laysa falou que quer balão. Aqui, ó. Eu quero um balão de unicórnio. Você quer o quê? Balão de unicórnio. Você quer um balão de unicórnio? Eu quero. Ai, ai. Legal, né, minha gente? Coloca aí, editor. Legal, né? Então, vou lá. Ai, ai. Essa foi boa, hein? Agora a gente vai entrar em outra loja. E vamos ver aí, né? E vamos tentar fazer isso com a Laysa. Vamos partir. É nóis. Então, gente, chegamos aqui na Americanas. E é isso. Vamos tentar aqui. Vem. 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 Calma aí. Vai pra onde, pô? Laysa. Faz. Vem cá. Oi. Olha, estamos aqui. Vamos dormir. Alô, como é, mano? Isso aqui não tem nada. É, então. Tem um estojo. E... Tem um estojo e... Tem um estojo aqui, ó. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Ela só tá andando. Entende? Não sei. Corre! Corre! Morreu! Morreu! Mano, achei que você... Você não ia correr não! Eu tava pedindo que eu tava andando, né? De boa! Ai, olha! Ai, olha! É burro! Deve ficar parado já! Ai! Deve ficar parado! Corre! Mano! Calma aí! Calma aí! Se liga! Caraca, tá por aí! Tá por aí pra esse meio! É! Ela deve tá pra lá, ó! Vai também ver a frente aqui! Vamos lá pra frente! Vamos, vamos! Nossa! Tem mais lugar aqui! Mano, aqui é grandão, mano! Ela tá tipo... Tá do outro lado! Aqui! Aqui, ó! Que ser louco! Ela tá dando uma pião aqui! Se liga! Mano! Ele vai amarrar o tênis dele aqui! Vai, viado! Vai amarrar logo esse tênis! Vai, viado! Ele logo... Eu atropecei nele ali sem querer! Não! Na verdade aqui tá... Cadê o meu pai e minha mãe? Será que eles saíram? Quem saíram? Mano, tipo... Não sei! Pera aí, velho! Vai devagar! Só tô filmando aqui! Tô filmando tudo! Vai, viado! Vai olhando aí! Tira aí não! Tira aí também a mãe! Eita! Vé, vó, vó! Vé, vó! Vé, vó, vó! Ei, ve! Ei, ve! Vó, vó! Pá, cê, vó! Pá, cê, vó! Pá, cê, vó, cê, vó! Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Tá lá por trás. Cadê ela? Cadê ela? Ela passou por cima. Eu tenho que estar filmando. Não, não. Não, não, não. Não, não é ela ali, não. Calma aí. Aqui, ela consegue ver. Ó, meu pai ali. Calma aí, velho. Ela passou na nossa frente. Mano, não sei o que eu consigo filmar. Ela passou na nossa frente. Eu li o seu espego aí na câmera. Ela passou na nossa frente. E aí... Nossa, que medo mesmo. Não quero falar. Ah, eu li o. Deixa ele. Da minha. Achei ela, achei ela, achei ela, corre, 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 eu achei ela, ela passou do meu lado de novo. Eu acho que ela passou com o livro na mão, cansei mano, vamos rolar, tipo ela se liga. Mano, eu não sei se pegou na câmera, tipo mano, ela passou na nossa frente, passou literalmente na nossa frente, tá ligado, foi engraçado agora, vamos supor, ó, a gente tava aqui andando assim ó, e aí ela passou assim ó, e nem viu nós, e nós foi e voltou correndo, foi engraçado hein, eu não sei se pegou na câmera, espero que tenha pegado. Essa é louca. E aí se tá mano, é, vamos lá até ela, eu não sei o que que ela passou, acho que ela passou com um livro na, nessa frente, tá ligado, a gente vai até ela, cadê ela, olha ela ali ó, olha ela ali ó, olha ela ali ó, olha ela aqui ó, ela aqui ó, nossa vai ser parceira pra nossa frente aqui, você não viu nós. Você tá? Não tipo, nós tava aqui ó, nós tava aqui ó, nós tava aqui ó, tipo bem nesse lugar aqui. Não, vocês não tava aqui não. Tava. Mentira. Nós veio aqui ó, eu e o Murilo, nós tava aqui assim ó. Eu não passei por aqui. Você passou? Passou. Você passou, você passou por ali assim esse livro. Ah, ali eu passei mesmo. Você passou por ali, e nós tava aqui ó, aí nós voltou, mas saiu correndo lá pra trás. Não, eu sei. Eu sei. Aí beleza, aí eu tenho que achar, mas não, não. Não, você passou por maior cara de, você passou com um livro na mão, foi? Não. Sério? Eu achava que você tava com um livro na mão. Eu tava falando toda hora que você tava com um livro na mão. Nossa, que livro. Aí foi lá do outro lado, Lati. Livro. Livro na mão. Nossa, fica engraçado agora, hein. Bom gente, mano, esse foi o vídeo, a Laís está aqui ó, só de olho nas coisas. Né Laísa? Só tá de olho nas coisas aqui, né Laísa? Yes, ela deu um joinha. Isso. Então, oi sujeitês. Se você gostou, deixe seu like, aperta no botãozinho de joinha. Se inscreve no canal também, ative suas notificações que não vai perder nenhum vídeo. Né, Murilo? É rapaziada. Que aí, rapaziada, mano? Eu falei. É rapaziada. É rapaziada, meu Deus, mano. Entendi, oi. É, eu também entendi. É rapaziada. Tá, então foi isso, gente. Se você gostou, deixe seu like aqui no canal. E é nóis, tamo junto, até o próximo vídeo. que você ganou os nossos filmes. Veja, tenho você acaba de fazer isso, gente. Eu estou boa.